Boas horas da noite. Volvidos dois anos desde a última atividade realizada com a população sénior devido à Covid-19 e cientes do impacto que esta pandemia teve em toda a comunidade, a Câmara Municipal de Espinho preparou para o Dia dos Avós, 26 de Julho, um conjunto de atividades dedicadas aos avós do Conselho. O programa teve início logo pela manhã na Biblioteca Municipal de José Marmelo e Silva, onde os avós acompanhados pelos netos tiveram oportunidade de, em conjunto, assistir à leitura da Hora do Conto, realizar um workshop de trabalhos manuais e partilhar em momentos relaxantes através de aula de yoga. O ponto alto da iniciativa decorreu na sede do Rancho Regional Recordar a Viver, em Paranos, onde se realizou uma festa para avós e netos, onde não faltou música e diversão. A animação ficou a cargo do Rancho Regional Recordar a Viver e do grupo musical Quarteto Ritmar, que animaram este dia de todos os avós. Estas festividades contaram com a presença de Miguel Reis, Presidente da Câmara Municipal, Leonor Ledo da Fonseca, Vereadora do Executivo Municipal e do Presidente da Junta de Freguesia de Paranos, Manuel Dias. Com esta iniciativa, a autarquia pretende assim retomar as atividades com os séniores do Conselho. A celebração do Dia dos Avós visa chamar a atenção para o papel destes, quer ao nível da família, enquanto educadores e referenciais de afeto, quer na sociedade, na transmissão de valores e culturas ao longo das gerações, reconhecendo o papel essencial deste grupo geracional na família e na comunidade. Brasil, praia e missão, Angola, Moçambique, Goa e Mano.